1, 2, 3, 4... No ar da nossa aldeia A rádio, cinema e televisão Mas o sangue só corre nas veias Por a falta de opção As aranhas não descem suas teias Por humor, a roupa e a paixão Se o sangue corre nas veias É por a falta de opção Você sabe o que eu quero dizer Não sabe se tudo, não são de nós Por mais que a gente grite O silêncio é sempre maior No céu, além de nuvens Há sexo, drogas e palavrões As coisas mudam de nome Mas continuam sendo religiões No céu, na nossa aldeia Há infelizes e infatagens de formação As coisas mudam de nome As coisas mudam de nome Mas continuam sendo que sempre serão Você sabe o que eu quero dizer Você sabe o que eu quero dizer Não estava escrito Nos altidós Por mais que a gente grite O silêncio é sempre maior Você sabe o que eu quero dizer Não estava escrito Nos auditores Por mais que a gente grite O silêncio é sempre maior Você sabe o que eu quero dizer Você sabe o que eu quero dizer Você sabe o que eu quero dizer No auditores Por mais que a gente grite O silêncio é sempre maior O silêncio é sempre maior